Olá aluno, bem-vindo à disciplina de redes de computadores do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou o professor Gilmar Vassolé e vou trabalhar junto com você na disciplina de redes de computadores. Porém, antes de falar da disciplina, deixe-me apresentar. Sou professor do IFES desde 2006 e trabalho em diversas áreas, porém, meu objetivo principal é justamente a área de redes de computadores. Sou engenheiro de computação por formação e no momento estou na fase final do meu doutorado, em que venho pesquisando redes para data center, virtualização de máquinas e serviços e redes ópticas. Acredito que todos vão gostar muito dessa disciplina, pois ela está sendo proposta de forma a conciliar a teoria com as aplicações práticas. Formalmente, essa disciplina tem como objetivos adquirir conhecimento a respeito das redes de comunicação de dados, entender o modelo referencial de redes OSI, entender o modelo referencial de redes TCP e IP, adquirir conhecimento sobre os protocolos disponíveis nas camadas do modelo TCP e IP e entender o funcionamento nas redes sem fio e suas vulnerabilidades. A avaliação dessa disciplina seguirá o seguinte critério. 30% primeira prova presencial, 30% segunda prova presencial, 40% da nota final serão distribuídos em pequenas tarefas para fixar o aprendizado da parte teórica. Você será aprovado caso sua média seja maior ou igual a 60. Caso contrário, você deverá realizar a prova final. A bibliografia utilizada estará sendo apresentada no ambiente online da disciplina. Porém, como esta é uma área na qual surgem muitas coisas novas, é sempre importante verificar outros materiais disponíveis na internet. Como a construção do conhecimento nessa disciplina será realizada de forma incremental, temos que acompanhar o cronograma proposto e estar sempre atento aos prazos. Para que essa disciplina transcorra de forma tranquila, é importante que cada etapa seja feita no prazo correto, pois assim você conseguirá completar a disciplina com êxito. Por fim, gostaria de lembrar-lhe que a sua dedicação é fundamental para o êxito nessa disciplina e no curso. Assim, seja assíduo com suas atividades e organize seu tempo de forma a antecipar os exercícios. Isso vai tornar o aprendizado muito mais interessante. Quero finalizar desejando-lhe um bom estudo. Tchau, tchau. Tchau.